Diversos planetas pelo universo já foram encontrados. Planetas extremos, com altas temperaturas, frio congelante, e até planetas parecidos com a Terra. Mas de todos os mundos descobertos, o que mais procuramos é a água, o elemento fundamental para a existência de vida. Ao longo dos anos de observações, nós conseguimos os primeiros passos na confirmação da teoria da existência de mundos oceânicos lá fora. Ou seja, planetas totalmente cobertos de água. E onde há água, também pode existir a vida. O oceano é, sem sombra de dúvidas, a característica da Terra mais visível a partir do espaço, cobrindo 71% da superfície do nosso planeta. Isso equivale a 360 milhões de quilômetros quadrados. Mas lá no espaço, em comparação com os novos tipos de exoplanetas, o nosso oceano não é nada. Entre os tipos mais intrigantes de exoplanetas que se espera orbitar estrelas distantes, está o mundo de água. Planetas que são líquidos em uma extensão muito, muito maior do que na Terra. A existência desses mundos foram propostas em 1970. Foi quando foram encontradas evidências de que o decaimento radioativo, ou seja, quando um núcleo atômico é rompido devido à instabilidade atômica no interior de um planeta, junto com as forças de maré, podem fazer com que o gelo derreta e, consequentemente, formar enormes oceanos. Esses processos são semelhantes aos que ocorrem nas luas de Júpiter e Saturno. No entanto, esses corpos celestes permanecem congelados, pois estão muito longe do Sol. Se eles estivessem próximos da estrela, os raios de outra forma derreteriam as espessas camadas de gelo. Mas no caso de um planeta oceano, sua superfície não está escondida sob uma camada de gelo, e sua profundidade mede mais de 100 quilômetros. Entretanto, a tecnologia atual não pode observar diretamente a água líquida da superfície, então o vapor de água atmosférico pode ser usado como uma pista. Os processos de formação e evolução dos planetas foram realizados em 2004 por astrofísicos franceses, liderados por Christophe Satan. De acordo com esta teoria, se a massa de um planeta em formação for mais de 10 vezes o da Terra, ele começa a atrair ativamente hidrogênio e hélio do gás e nuvem de poeira ao seu redor. Desta forma, com o tempo, ele cresce em um gigante gasoso. No entanto, se a massa deste planeta for apenas 6 a 8 massas terrestres, um novo planeta será composto de gelo e rochas. Este objeto espacial está bem distante, a cerca de 48 anos-luz da Terra, e é provável que seja um gigante de gelo ou uma superterra. Gliese 1214b orbita sua estrela hospedeira Anã Vermelha relativamente menor que o Sol. O planeta, também conhecido como GJ 1214b, tem uma massa cerca de 6 vezes maior que a da Terra, e seu interior provavelmente é feito de gelo. Valores sugerem que o planeta é composto de 75% de água e 25% de rochas. Portanto, podemos sugerir que este é um planeta oceânico. O objeto está muito próximo de sua estrela. A distância média entre eles mede apenas cerca de 2 milhões de quilômetros. Um ano aqui leva apenas 36 horas. Parece ser bastante quente, no entanto, com uma temperatura de 282 graus Celsius, duas vezes o ponto de ebulição da água. E é cercado por uma atmosfera espessa, o que o torna inóspito para a vida como a conhecemos na Terra. Mas, segundo pesquisas, o decaimento radioativo em seu núcleo pode ajudar a derreter o gelo, que, por sua vez, ajudará a formar um oceano subterrâneo. Mas, em sua superfície, o gelo ainda permaneceria intacto devido à pressão atmosférica. Mas, se por acaso o planeta estiver na zona habitável da estrela, as camadas externas derreteriam e derramariam tudo sobre a superfície em um oceano sem limites teóricos. Porém, em sua superfície, as condições iriam esmagar instantaneamente um ser humano. Mas, lá embaixo, em torno de 8 a 10 quilômetros, as águas esfriariam em um estado em que a vida na Terra pode achar familiar. Cálculos mostram que um planeta com uma massa de 6 a 8 vezes o da Terra podem ter uma camada de água de mais de 100 quilômetros de espessura. A pressão exercida por esta quantidade de água pode alcançar 20 mil atmosferas, dependendo da temperatura. Na Terra, por exemplo, a profundidade máxima dos oceanos é 11 mil quilômetros, que se encontra na Fossa das Marianas. O ponto mais profundo na Terra Não é de admirar que a densidade da água logo acima da atmosfera seja igual à da água fervendo. Conforme olhamos mais fundo no oceano, a pressão continuará aumentando até atingirmos a profundidade de 100 quilômetros. Com um valor tão alto de pressão nessa profundidade, a água não será capaz de permanecer no estado líquido, mesmo em temperaturas tão altas. E assim, veremos o fundo formado por gelo denso e pesado, cuja espessura é estimado em mais de 5 mil quilômetros. Portanto, a maior parte da água do planeta está concentrada aqui. Infelizmente, as chances de evolução da vida em qualquer planeta oceânico são muito pequenas, mesmo que a temperatura da superfície possa ser mais favorável do que neste aqui. Isso se deve ao fato de que os oceanos em planetas como esse são muito pobres em termos de microelementos, que são vitais para as criaturas vivas. Mesmo levando em consideração os meteoritos que ocasionalmente bombardeiam as superfícies desses corpos celestes, a química e a diversidade simplesmente não são boas o suficiente para que a vida se origine aqui. Outro mundo um pouco semelhante que está a 124 anos-luz de distância, K2-18b, é um exoplaneta orbitando a estrela anã vermelha K2-18, e possivelmente está na zona habitável. Estar em uma zona habitável não significa necessariamente que existe vida no planeta, e sim que há suporte para a água ficar no estado líquido. A estrela K2-18 é menor que o Sol e com uma temperatura média de 3.000 graus Celsius. Anãs vermelhas são a maioria em nossa galáxia, mesmo sendo difíceis de observar devido à baixa luminosidade. O planeta em sua órbita tem cerca de 8 vezes a massa da Terra, onde mais tarde acabou sendo classificado como mini-Netuno. Essa classificação refere-se a planetas que possuem uma espessa camada de hélio e hidrogênio, e provavelmente com camadas profundas de gelo, rocha ou oceanos líquidos. Porém, eles são menores que o gigante de gelo Netuno. Em 12 de setembro de 2019, de acordo com informações obtidas do Telescópio Espacial Hubble, foi detectado vapor d'água nesse exoplaneta. A atmosfera é rica em hidrogênio, com uma quantidade significativa de vapor de água. Este mundo em breve será alvo de estudos para o Telescópio Espacial James Webb, dando-nos o nosso primeiro vislumbre de uma atmosfera possivelmente oceânica. Para explorar a fundo o planeta, os especialistas usaram as observações existentes da atmosfera, bem como a massa e o raio para determinar a composição e a estrutura da atmosfera e de seu interior. Foi dessa forma que os pesquisadores confirmaram a composição química da atmosfera e também descobriram que os níveis de outros produtos químicos, como metano e amônia, estavam abaixo do esperado. Se há vida neste mundo oceânico, ela seria muito diferente da Terra, evoluindo em condições quentes de alta pressão com sopas químicas exóticas. Sem oxigênio abundante por aqui, as formas de vida provavelmente permaneceriam microbianas. Mas dado o grande número e diversidade de planetas oceânicos que podem existir, é possível que, em algum lugar lá fora, enormes formas de vida pesadas estão vagando nos oceanos mais vastos que podemos imaginar. Seres que nunca conheceram o sabor do ar ou a visão das estrelas. Se a maior parte da vida no universo é assim, devemos nos sentir gratos por nosso lugar, livre para sondar as profundezas dos oceanos e os confins do universo. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!